Gatão! 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 Ei, me vitico! Checa-me, checa-me. Está aqui, tomando uns vídeos aí. Obrigado. 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 Ei, amor, delirio no dia Não ergo em dizer que o seu ser pode Quem é que a mancha que a morrer Quem é que a mancha que a morrer Quem é que a mancha que a morrer O que é isso? 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 O que é isso?